Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash in área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje aí Estreou aqui na minha conta principal Porque é o seguinte Vamos aí completar o baú da coroa Faltam apenas uma coroa Pra gente poder completar aí o baú da coroa Então eu vou batalhar aqui ao vivo com vocês Pra gente poder ir em busca dessa coroa E fechar aí com chave de ouro O nosso baú nível 10 do clã, beleza? Então vamos lá, ó Tá aqui ó, uma coroinha faltando apenas Então vamos lá, vamos ver aí se a gente dá sorte Consegue pegar aí uma coroa De repente ganhar bonito aí E vamos ver o que vai dar, né rapaziada? Então é isso daí, vamos em busca aí do baú nível 10 Aqui no clã Bruno Clash YouTube Moleque, então vamos lá, partiu Vamos lá, vamos lá Vai começar, hein galera Arena 10, boa sorte Peguei o maluco do Turquia E o Seymour93 da Turquia Então vamos ver aqui o que ele tá trazendo pra gente Vamos ver o que ele tá trazendo pra gente Beleza, vamos ver aqui Bom, ele colocou o coletor Vamos meter bola de fogo na cabeça dele ali, mano Vamos lá, do lado esquerdo Já coloquei meu coletor também Desci a bola de fogo Ih, caraca Segura, segura, moleque Corredor ali, segura Nossa, zap Eita danada Tomamos dois danos ali, beleza Bom, estamos aí com um pouco de vantagem Não é grande coisa assim Mas temos vantagem E vamos ver agora se a gente consegue aí Ih, cara É, já não tem muita vantagem, galera Já não tem muita vantagem Tá tudo igual, porém Com vantagem aí De Na torre, né Pro Pro maluco da Turquia Ih, caraca, mano Não, mano Não, não, não Aí, boa Beleza Caraca, só faltava cair internet Imagina, mano Bom, coloquei aqui meu golem aqui atrás Vamos ver É arriscado, eu sei Mas eu preciso aí tentar tirar aquela Aquele atraso ali que ele deu Aquela porrada Com o corredor na minha torre da esquerda Bom, ele tá deixando chegar lá em cima Vamos ver o que ele tem Botou mosqueteira Vamos de barbro de elite Junto com o meu golem Vamos ver se a gente consegue Nossa, os barbro de elite Era pra ir direto no Ih, caraca, ele desviou É pra ir direto lá na mosqueteira, mano Tem que derrubar aquela Ai, caraca, boa Bom, beleza Acho que não vai dar muito bom, muito bom, não Não deu muito bom mesmo Vamos lá Vamos tentar fazer alguma Ah, ativei Ainda foi pior Ativamos a torre aí do cara Vou tentar me defender aqui Vai dar muito mal, mano Meu Deus Zap, ele vai ter zap Não tem Não colocou zap Menos mal Ele não colocou zap Deu um adianto pra gente, né, galera Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue aí Alguma coisa Nesse Pra tentar virar aí Essa partida que Começou mais ou menos Tá meio embaçada, galera O Seymour93 da Turquia, mano Coloquei aqui meu coletor aqui atrás Vamos ver se a gente consegue Ele colocou também lá em cima Tá do mesmo jeito, mano Meu Deus do céu Vamos lá Deixa eu virar meu bonezão Deixa eu virar meu bonezão Aí Beleza Golem aqui atrás Vamos lá Vamos de novo, galera Vou utilizar agora Ai, caraca Valkyria Nossa, agora ele veio com tudo, mano Agora ele veio com tudo Agora vai ser doideira Zap nele Zap nele Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Carrega, carrega Nossa, molecada Vai ser doideira Mano, agora a gente tem que tentar De alguma forma Num contra-ataque E alguma coisa muito bacana Pra tentar compensar Porque ele deu muito dano Boa Essa bola de fogo foi muito boa Conseguimos ali destruir O coletor E dar muito dano ali na Agora acho que vai dar bom, galera Temos três arqueiras O Mega Servo E os golems Vamos derrubar Derrubamos Boa, galera Completamos o baú do clã Já, agora a gente tem que ganhar A missão agora é ganhar Essa partida Tentar finalizar E ganhar essa partida Vamos lá Tentar segurar Aqui, falta 15 segundos Ele soltou ali O corredor dele Soltei meus Os meus barbos de elite Vamos ter que destruir aquele corredor Se destruir o corredor Acho que a gente ganha, galera Vamos lá Olha lá Mosqueteira Vai dar certo, galera Vai dar certo Ih, saiu da partida, irmão Ficou com medinho Ficou Ficou com medinho Boa, Semor Perdeu Conseguimos aí Uma coroa Exatamente o que a gente precisava Ganhei a partida aí Subi um pouquinho mais de troféu 4.049 E fechamos o baú Nível 10 Aqui pro clã Bruno Clash Youtube Moleque Show de bola, né mano Mandar aqui, ó Show Bacana É nóis Ha, moleque Peguei, mano Peguei Agora a gente já tem aí O nosso baú Pra gente Poder abrir aqui No canal, galera Muito top Vamos abrir então o baú aqui Pra ver o que vai dar Vamos ver o que vai rolar aqui, ó Mandar um salve aí pra todo mundo No meu clã Que ajudou bastante aí Nesse baú do clã De novo Pra variar Sempre a galera Ajudando demais, galera E faltou uma Faltava uma corozinha Eu falei, meu Essa eu pego, mano Essa eu pego Entrei bem na hora E vamos pegar Vamos lá Ouro aqui, ó 1620 Vamos ver Tem mais 7 cartinhas Tomara que venha uma lendária Podia, né Pra recompensar todo o esforço Da galera do clã Mega servo Tesla Tesla, mano Meu Deus Goblin com dardo Mano, Goblin com dardo Agora virou festa Flechas, mano Flechas, mano Zap é bom Zap eu gostei, mano Zap eu gostei Vamos lá Mais duas Coletor não vai vir lendária Galera, não vai vir lendária Nossa, espelho, mano Que troll, galera Mano Beleza Não vem lendária Tal, beleza Mas na hora que vem A carta épica Vem espelho, mano Pô, tanta coisa boa pra vir, mano Tanta coisa Executor Aff, mano Não falo nada, mano É o seguinte Temos ali, ó Completamos ali Os melhores baús Os melhores baús do Clash Royale Estão aqui, ó Quatro baús de prata Eu vou fazer um especial Abrindo baú de prata Só que não Galera, muito obrigado A todos vocês que acompanharam esse vídeo Estamos aí Conseguimos finalizar o nosso baú Abrimos o nosso baú E vamos agora Para o próximo Para a próxima semana De baú do clã Beleza Então é isso, galera Se você curtiu Já deixa o like aqui embaixo Galera Se você tiver alguma ideia de vídeo Comenta aqui embaixo Nos comments Que eu vou Dar uma olhada E aí eu trago no canal E menciono vocês Beleza Tamo junto, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o seu like pra avaliar Se inscreva no canal Se você não for inscrito Tamo junto É nóis Fui A noite voou E eu nem consigo perceber E outro sol já vai nascer Sem direção nessa cidade Com os parceiros e com as mulheres Se o sol tiver